Continuar sofrendo por mais quatro anos, né? Quatro criminosos armados assassinaram um homem na porta de casa. O filho dele já havia sido baleado no dia anterior. A reportagem de Carla Barros, vamos ver. O sangue da vítima ficou na entrada da casa, que fica no local conhecido como Cantinho do Céu, em Era Nova. De acordo com testemunhas, quatro homens chegaram armados e atiraram várias vezes em Francisco Lopes da Silva, de 57 anos, que estava dentro de casa. A mulher e a neta dele estavam no banheiro quando tudo aconteceu. Eu estava no quarto dando banho na minha menina, que eu cuido dela, que é a minha neta. Aí eu escutei uns barulhos. Quando eu cheguei aqui, meu marido já estava caindo aqui sem vida, que eu ponho a mão nele e começo a falar, Francisco, Francisco, o que é isso, meu Deus? O que está acontecendo? Aí nós põe dentro do carro depressa, leva ele, chamamos a polícia, a polícia até agora não veio. Quando chega no hospital, já estava morto já. Aí eu só vi alguém correndo, mas não conheço quem que é, nem quer saber também que Deus toma conta de cada um deles, que Deus perdoa eles pelo que eles fez. Francisco levou vários tiros no peito e foi socorrido pelos próprios vizinhos, mas morreu a caminho do hospital. Ele tem, que ele fuma maconha dele, até a lei sabe que ele fuma, ele não nega, ele fuma. Não devia nem... Não, que ele pede, que ele já cansou de pedir o juiz, tem vontade de parar e que ele ajuda para parar, mas sem a ajuda não tinha como. No dia anterior, o filho dele também foi baleado em uma tentativa de homicídio no distrito. É, o militar lá embaixo também foi baleado, também, nas pernas. Por quê? Isso aí eu não sei, não posso te explicar. Difícil, né? Ontem, eu mostrei para vocês, ontem, segunda-feira, eu mostrei para vocês o assassinato na porta do Seresp. Agora eu mostro o assassinato na porta de casa. E vocês ainda acham que está tudo bem. Acham que os caras que estão aí se procuram... Eu estou chamando a atenção, estou chamando a atenção de vocês, porque perguntaram para mim assim, você sabe em quem você vai votar para governador? Eu não sei nem quem vai ser candidato ainda. Até ontem eu sabia que teria mais um candidato, hoje eu não sei mais. Então eu tenho que esperar o dia 15, para no dia 16 eu verificar quais são, e eu tentar me posicionar. Você sabe quem é candidato a presidente da República? Eu faço a menor ideia, porque as trapaças são tão grandes, a canalícia é tanta, que eu já não sei quem é quem mais. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, meritocracia pura. Mas um candidato chamado Henrique Meirelles, ele foi deputado federal pelo PSDB, depois ele foi presidente do Banco Central com PT, quer dizer, inimigos viscerais. Mas ele serve para ser, para desenvolver o projeto do partido antagônico ao que estava no poder. Aí depois ele foi ministro de não sei mais quem, e agora é candidato a presidente da República, por um partido aqui, e tem concorrente dele, gente, o partido que colocou ele lá. Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? É isso aí, é essa bagunça que mantém os crimes. Se eles não obedecem os pactos feitos entre eles, imagina se eles vão obedecer ou cumprir alguma coisa conosco. Por isso que às vezes as pessoas perguntam para mim assim, por que você fez isso? Não tinha que fazer, porque é da minha natureza. É da minha natureza. Um dia eu conto para vocês a explicação sobre aquela frase, o puro do gato. Se eu tiver mais tempo, eu conto para vocês aqui. Tem pessoas, e eu falava com uma colega de trabalho ontem, vou citar o nome dela aqui, chama Nayana. Nayana, é. E no meio da conversa com ela, eu disse para ela assim, Nayana, essa nova ideia que nós estamos tendo aqui para começar um novo projeto profissional, ela precisa obedecer a variáveis que estão fora do nosso alcance. Porque a política pública, ela tem que obedecer a regionalidade. Vocês terem uma ideia? Pensa bem. Agora está muito frio aqui em Minas Gerais e muito frio no sul de Minas. Quantos graus está fazendo em Salinas? Quantos graus está fazendo em Salinas? Porque o morador de rua do sul de Minas, de Maria da Fé, do sul de Minas, negativa a temperatura, precisa de cobertor. Cobertor para se aquecer do frio. O morador de rua de Salinas talvez não precise de cobertor, precisa de outro tipo de atendimento em Salinas. Então está todo mundo congelando, 19 graus em Salinas. Está todo mundo congelando em Salinas. Sem dúvida. E quanto tem Maria da Fé? Olha para mim. Se está 19 graus em Salinas, está todo mundo congelando. Porque lá é de 35 para cima. Então está tudo igual, já não tem mais nada ali. Vamos embora. Toca o barco para cá. 19 graus em Salinas.